133 médicos estrangeiros contratados pelo programa Mais Médicos começam a trabalhar segunda-feira no Rio Grande do Sul. Governo gaúcho recebe profissionais com café da manhã. Prefeitos de todo o estado buscam financiamento junto ao governo federal. Campanha combate quem faz xixi nas ruas de Porto Alegre. Boa tarde. Representantes de vários ministérios estão em Porto Alegre para auxiliar os prefeitos gaúchos a diminuir a crise financeira enfrentada pelos municípios. Recursos para a saúde estão na pauta. Amanhã, a comitiva federal incluiu o encontro no Palácio Piratini com profissionais estrangeiros que começam a trabalhar na segunda-feira pelo programa Mais Médicos. Eles prometem solidariedade e humanismo nas atividades voltadas para os usuários do SUS. Os novos médicos que vão atender a população gaúcha receberam as boas-vindas do governador Tarso Genro nesta sexta-feira e um café da manhã oferecido no Palácio Piratini. Depois de 32 horas de capacitação para conhecer as redes de atenção à saúde no estado, eles vão completar as equipes de trabalho em vários municípios gaúchos. Eles ouviram, por exemplo, sobre assistência farmacêutica, todos os remédios, todos os medicamentos que eles têm à disposição para fazer o trabalho deles como médicos. Falar sobre atenção básica, como é que é a atenção básica em cada município que eles vão encontrar, como é que está estruturada. A gente tem a estratégia de saúde da família, tem todo um processo de qualificação e de ampliação da atenção básica, mas cada município tem suas particularidades. Dos 133 profissionais que já estão no estado, 101 são de Cuba e 32 vindos de outros países. Eles iniciam o trabalho na próxima segunda-feira. As cidades que vão receber o maior número de médicos são Porto Alegre, Alvorada, Canoas e Uruguaiana. Nós estamos trabalhando junto com o governo federal nas implantações de redes, como da Segonha. Um dos nossos objetivos, e é bom para a população, é o indicador de saúde que as gestantes comecem o seu pré-natal no primeiro trimestre. Então, indo visitar, ofertando teste rápido nas unidades, nós vamos poder, essas gestantes e essas mulheres vão poder acessar o serviço no primeiro trimestre, como deve ser. Hoje, nós estamos ofertando teste rápido, junto com o governo, uma ação também, junto com o governo federal, teste rápido para HIV AIDS nas unidades básicas de saúde. A população, então, vai poder chegar mais facilmente na unidade e fazer um teste rápido e ser imediatamente orientados. Com a ampliação dos recursos destinados à saúde, anunciados pelo secretário estadual da pasta, há necessidade de mais médicos para atender toda a demanda de pacientes. Por isso, os novos profissionais chegam em boa hora. Oportuniza que mais equipes sejam completas com o profissional médico e, com isso, possamos, de fato, continuar ampliando a cobertura de estratégia de saúde da família no estado do Rio Grande do Sul. Segundo a ministra Ideli Salvat, o país deve receber ao todo 12 mil médicos até março de 2014, para atuar não só nas periferias das cidades, mas também nas áreas centrais. As grandes cidades não têm médico em todos os locais, não têm médicos em todos os bairros. Aliás, é quase que equivalente à falta de médicos que nós temos nos pequenos municípios, nos municípios mais afastados, e da falta de médico que nós temos nos bairros de periferia. Então, a mesma dificuldade, entende, para você colocar médicos, tanto no interior quanto na periferia das grandes cidades, está sendo atendido pelo programa Mais Médicos. O cubano Otto garante que a oportunidade de trabalho oferecida pelo Brasil será atendida com dedicação e muito amor. Depois do café da manhã, a ministra Ideli Salvat participou de um encontro com os prefeitos gaúchos. Uma equipe composta por técnicos de 12 ministérios foi colocada à disposição para orientar os gestores sobre programas, ações e linhas de financiamento federais. Para diminuir a crise financeira das prefeituras, a ministra aguarda para a próxima terça-feira a aprovação no Senado da PEC, que vai ampliar o repasse de verbas da União direto para os municípios. Ela traz mais recursos para a saúde, aquilo que eles sempre reivindicaram, tem 12% obrigatório para os estados, 15% obrigatório para os municípios, então passará a ser obrigatório também 15% da União para destinar à saúde das receitas corrente e líquida. Nós temos que nos associar, através de um diálogo produtivo, municípios, governo do estado e governo federal, para ir resolvendo pontualmente as questões mais graves, que impedem o desenvolvimento regional, que reduzem a capacidade de investimento dos municípios. E um dos elementos centrais é que os prefeitos e as estruturas municipais estêm preparadas para acessar os programas. Mais um curso de medicina no Estado. O Ministério da Educação autorizou a abertura de um curso com 40 vagas na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus de Passo Fundo. A política para expandir vagas e criar faculdades na área médica está relacionada ao programa Mais Médicos. A expectativa do MEC é criar mais de 11 mil vagas de graduação na área até 2017, 3 mil delas em instituições federais. O foco dos cursos será o atendimento ao SUS. Até agora, foram mapeados 60 municípios com condições para ofertar vagas de graduação em medicina. O governo do estado realizou ontem mais uma etapa da caravana de inclusão RS Mais Igual. Os beneficiados são moradores das regiões Centro-Sul e Sul de Porto Alegre. Mais 2.600 famílias da capital foram inseridas no RS Mais Igual nesta quinta-feira. O governador Tarso Genro e o secretário da Casa Civil Carlos Pestana anunciaram a complementação de renda do RS Mais Igual para essas famílias que residem na região Sul e Centro-Sul de Porto Alegre. Durante os meses de outubro e novembro, a caravana da inclusão do RS Mais Igual percorrerá as regiões de Porto Alegre para explicar os critérios do programa que garantirá aos beneficiários do Bolsa Família, com crianças de até 6 anos, uma renda mensal de R$ 100,00 per capita. Na capital, ao todo, serão 18 mil famílias beneficiadas pelo programa de complementação de renda. O desafio nosso aqui é que a gente também consiga superar a extrema pobreza nessa região. Porto Alegre, ao todo, são quase 20 mil famílias que são beneficiadas pelo programa. Então, hoje a gente tem uma presença muito grande aqui na região Sul, Centro-Sul. E a gente espera que, a partir do mês de dezembro, essas famílias acabem já recebendo benefício. A dona de casa, Ângela Santos da Silva, disse do significado do benefício para a sua família. É muito importante, né, para a gente poder dar um futuro bom também para os nossos filhos, porque através desse RS mais igual, a gente, através disso, tem os cursos que eles podem fazer, tem educação, mais educação, né, então eu me sinto muito gratificada, né, por isso. Os dados da pesquisa Confederação Nacional do Transporte de Rodovias, 2013, divulgados nesta quinta-feira, mostram que diminuiu o número de trechos considerados satisfatórios nas estradas gaúchas desde 2010. O índice era de 58,7%, caiu para 48,9%. Em todo o país, 63,8% da extensão avaliada apresenta alguma deficiência, que pode ser erosão na pista ou um buraco perigoso. Veja depois do intervalo. Campanha Combate Xixi na Rua em bairros boêmios da capital O Rio Grande do Sul foi um dos estados mais beneficiados do país com recursos do governo federal para sanear os débitos de Santa Casas e hospitais filantrópicos, somando 245 instituições contempladas com 211 milhões de reais. Os tributos das Santas Casas poderão ser pagos em uma década e meia, porque cada ano em que os hospitais quitarem os valores em dia, terão um de dívida perdoado. No Rio Grande do Sul, os valores devidos pelas instituições filantrópicas e saúde somam aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Metade da quantia teria que ir para os cofres da União. Com o novo prazo e o abatimento nas condições estabelecidas, os gestores das Santas Casas veem boas perspectivas para os hospitais. O presidente da federação que representa o setor, no entanto, lembra que precisam chegar a bom termo as negociações com os bancos públicos. Ainda temos uma outra parcela dessa dívida, de 600 milhões com o sistema financeiro, que o governo federal está gestionando, especialmente junto à Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil deve entrar também, de criar uma linha a juros subsidiados que permitam os hospitais enfrentar outros 600 milhões com o sistema financeiro. Então, esse é um primeiro passo. Mas, de nada, Jan, disto resolveria se nós não tivéssemos um aporte também de recursos para custeio, para melhorar esse déficit que temos. E a União anunciou também que está liberando recursos para melhorar o custeio na média e baixa complexidade, que é onde os hospitais têm os maiores déficits, na assistência de clínica médica geral, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia. A Feira do Livro de Porto Alegre começa hoje. A abertura oficial acontece às 7 horas da noite, com a posse do patrono, o escritor Luiz Augusto Fischer. Mas quem quiser passear antes na Praça da Alfândega vai encontrar as bancas abertas. Os estandes do setor infanto-juvenil estão abertos desde as 9 da manhã na Avenida Sepúlveda. Já as áreas geral e internacional começam a funcionar ao meio-dia e 30. Alunos de publicidade e propaganda de uma universidade de Porto Alegre criaram uma campanha destinada aos bairros boêmios da cidade, em especial à Cidade Baixa. A campanha combate o hábito de algumas pessoas de fazer xixi na rua. A criatividade dessas alunas do curso de publicidade e propaganda é sobre um assunto que pouco se vê, mas cheira. A urina de gente que acha que as ruas da capital são mictórios ao ar livre. Isto não é um mictório. Estas estudantes do sexto semestre do curso de publicidade e propaganda são as criadoras do cartaz que já está dando o que falar, principalmente no bairro Cidade Baixa. Por que vocês decidiram criar esse tipo de peça publicitária? A gente tinha que criar uma guerrilha social que fosse um assunto que impactasse a sociedade imediatamente. Então, a gente pensou em diversos assuntos que fossem de conscientização para as pessoas e acabamos chegando nesse assunto que, para jovens da nossa cidade, na Cidade Baixa, é muito visível. Se tornou um hábito muito comum em todos. Desde pequenas, as pessoas já têm o intuito de vai lá, faz xixi, não tem problema, vai lá, molha a graminha, tem aquela brincadeira. Nos meninos, principalmente. E aí, quando cresce, continua mantendo esse hábito, infelizmente. É um hábito constrangedor para quem está passando e fora o mal que isso causa, o cheiro que é horrível. Os cartazes do grupo foram colocados em locais estratégicos na Cidade Baixa, em muros atrativos para quem pensa em dar aquela paradinha. Eu achei muito interessante porque, realmente, a Cidade Baixa é um lugar tão legal, assim, para os jovens, que eu acho legal, assim, preservar, sabe? Eu acho também que tinham que fazer um trabalho diretamente nas escolas também, né? Porque o pessoal, assim, acho que só na rua ajuda, tudo ajuda a sensibilizar. Mas acho que um trabalho nas escolas seria bem interessante para isso aí também. Eu acho que ele comunica. O seu propósito seria um alerta, né? A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho